Show de bola, vídeos 10, é mais Brasil Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo, de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa, procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saia de mim e sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso, como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é isso Que bem dormindo eu consigo te esquecer Segura, Jacó E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso, como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Cadê vocês, ó E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso, como a gente fez Fazem amor gostoso, como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer